E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Biratana Cimento, e hoje eu vou dar início aos vídeos da disciplina de implantação de servidores na parte prática. Essa disciplina é oferecida de maneira presencial e neste momento de pandemia, remoto para os alunos do curso de análise de envolvimento de sistemas do Instituto Federal Campus Votoporanga. Todas as minhas explicações da parte prática, todo o acompanhamento prático, foi gravado para facilitar a disponibilização e o acompanhamento dos alunos dentro do curso de análise de envolvimento de sistemas na disciplina de implantação de servidores. Vale lembrar aqui que todo o material teórico e as aulas teóricas, elas são disponibilizadas somente para o pessoal que está aí matriculado na instituição. Porém, o passo a passo dos vídeos práticos, eu vou disponibilizar também o script no meu GitHub. Para essa disciplina, a gente utiliza como base o AWS Educate, que é uma plataforma da AWS voltada ao público educacional, onde os alunos conseguem montar as suas instâncias, as suas máquinas virtuais na nuvem. É um processo que a gente conseguiu melhorar para poder dar a disciplina de maneira remota. Beleza? Espero que vocês gostem do conteúdo, espero que vocês aproveitem todo esse material aí, que foi montado com bastante carinho, para suprir algumas necessidades aí, neste momento difícil que a gente está vivendo. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo ou em sala de aula. Até mais e tchau! Tchau!